E aí galera gamer, aqui quem fala é o Ramuro e bem vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje trata-se da corrente do top 5 melhores jogos da minha vida. E eu vou falar aqui sobre os 5 jogos que eu mais gostei em minha vida inteira, que mais me fizeram me sentir bem quando joguei eles. E antes de qualquer coisa eu vou logo avisando, quem me indicou foi o Vini do canal Perrote Games. O link do canal dele está na descrição do vídeo e vale muito a pena conferir pessoal. E agora aqui eu vou começar a falar dos jogos né. Antes de qualquer coisa, muita gente vai ficar falando aí porque você colocou tal jogo, coisa e tal. Muita gente vê que vocês podem observar que eu sou fã de Nintendo e não vou colocar jogos de Nintendo. Eu vou realmente colocar jogos que não é em base de crítica de qualidade do jogo, mas sim pela história cara. Realmente foram jogos que marcaram minha vida pela sua história e seu enredo e seus personagens. Então vamos ao quinto lugar. No quinto lugar fica o Battlefire 4, um jogo lançado em 1999 para Playstation e PC pela Capcom. Esse jogo ele vem de uma franquia que anterior teve 3 títulos. E o legal desse jogo, pra mim, foi que ele é um jogo bem grande, difícil. A história dele é bem diversa, cada personagem tem uma história diferente, o que faz ter muito mais coisas pra você se interter. Pra você descobrir ao longo do jogo, quanto mais você avança, mais você descobre coisas. O sistema de batalha dele era bem agradável, gráficos excelentes. E uma coisa que mais me achei interessante em toda franquia, é que todo personagem principal tem o nome de Ryu. Que recentemente eu descobri, e acho que poucos sabem, Ryu do japonês significa dragão, né? E esse cara, o personagem principal, ele tem um dom que é de se transformar em um dragão. E ao longo do jogo você vai conhecendo novos dragões, que você pode se transformar neles também e invocá-los até. E aí o jogo vai se desenrolando, você vai descobrindo novas coisas, descobrindo mais da história dele. E vale muito a pena jogar, eu não quero passar muitos spoilers, mas esse é o quinto da posição top 5. Agora vamos para o quarto. O quarto jogo é um game bem semelhante ao Zelda, A Link to the Past. O Zelda A Link to the Past foi um jogo excelente pra mim, só que esse jogo chegou a ficar melhor que ele. Me marcou mais devido ao seu estilo único, né? Ele é um jogo bem grande, de mundo aberto, que você tem que se aventurar no mapa. Uma coisa do mapa interessante é que você tem que decorar ele em sua cabeça, porque ele é bem difícil mesmo. Uma ótima trilha sonora, foi muito bem produzida pela Working Designer, lançada em 1997. Um dos primeiros jogos de RPG lançados para a nova plataforma Playstation. E esse game, o personagem principal se chama Alundra, que dá o nome ao jogo. E a história dele é mais ou menos a seguinte, o navio que ele estava viajando acabou sendo naufragado. E daí ele foi parar numa ilha e lá ele encontrou uma cidade chamada Inoa. Nessa cidade, começam a acontecer eventos estranhos que as pessoas começam a morrer através dos seus sonhos, por pesadelos. Daí o Alundra descobre, sem querer, que ele consegue entrar nos sonhos das pessoas e salvá-las do pesadelo. Então ele descobre mais à frente que ele é o Releaser. Um escolhido para salvar o mundo do grande Melsas, que é um espírito maligno que entra nos sonhos das pessoas, transformando-os em pesadelos e levando-as até a morte, né? Ao longo do jogo ele vai se desenrolando, você vai entendendo mais a história do personagem, do protagonista. E ele é um elfo também, que nem no Zelda. E o estilo de jogo é bem parecido. Você tem vários dragões para enfrentar, uma aventura bem grande, é um jogo bem complexo. E vale muito a pena conferir ele. Quem gosta de aventura e RPG em mundo aberto, esse jogo é excelente. Agora passando para o terceiro da posição top 5, quem ocupa é o Game Grandia, produzido pela Game Arts e também com a Ubisoft. Eu não lembro bem o que é Ubisoft, na época teve a ver com esse jogo. E ele foi lançado em 1997, originalmente para o Sega Saturn. E posteriormente, em 1999, teve a sua versão lançada para a Playstation, que ficou com dois CDs, né? Ficou bem legal a versão do Playstation. É um jogo que ele tem várias animações em desenho. Ele também tem um sistema de batalha bem legal, que você pode escolher em atividade ou não. É ativa, né? Batalha ativa. Você tem que escolher rapidamente a sua estratégia, antes que os inimigos tomem a vez deles. E vai aí, a história do jogo é bem legal. É um garoto chamado Justin, que ele abandona a sua cidade natal, para se aventurar no mundo afora e descobrir coisas sobre uma civilização antiga. Daí, ao longo do jogo, ele conhece várias pessoas diferentes. Ele faz inimigos pra caramba e é muito divertido até os inimigos. Ele tem muita comédia, traz muita comédia a esse jogo. E a trilha sonora dele é composta por música clássica. Uma coisa que me deixou bem... Deixa você bem mais... Assim, por dentro do jogo... Cara, combinou muito bem a trilha sonora com música clássica. Eu não sei explicar bem a sensação que causa, mas deixa o jogo muito bem interessante pelas cenas. Muito bem feito o jogo. Recomendo aí, quem nunca jogou, até conferir Grandia. E o primeiro, né? O primeiro Grandia do Playstation ou do Sega Saturn. Agora passando pro segundo. O segundo lugar do Top 5, quem fica? É o melhor Final Fantasy, né? Cês tão vendo? Final Fantasy 7. O mais vendido e pros fãs da franquia, que nem eu, realmente foi o melhor por conter uma história muito dinâmica. É muito legal. Três CDs lançados pra Playstation e também posteriormente foi lançado pra PC, né? No Windows, Microsoft Windows. E esse game, cara, foi o primeiro da franquia ser lançado em 3D com novas engines e outras coisas interessantes. Então, esse jogo, ele tem uns personagens, cada um tem um carisma. Você se identifica muito bem com cada um deles. O Cloud, ele tem vários problemas. Ele é bem ligado com o vilão da história. Não vou passar mais coisas, né? Pra quem nunca jogou. E uma coisa que eu vou passar, um pequeno spoiler. É uma cena do jogo que fez muitos fãs ficarem bem... Assim, mexeu emocionalmente com muitos fãs, até comigo. Foi aquela cena da Aeris ou Aerith, dependendo da versão japonesa ou americana. Ela sendo assassinada na frente do Cloud. Que o Sephiroth enfia aquela massamune dele bem no meio das costas dela. Bem na frente do Cloud. Aquela cena realmente chocou muitos fãs. Porque aquilo foi basicamente no final do primeiro CD. Quase na metade do jogo. Você joga o jogo inteiro com ela. Você conhece muito dela. É uma floriculturista, né? Uma garota muito simples, bem simpática. E aí quando você vê aquela cena, você fica assim... Pô, esse cara vai queimar no inferno. Esse jogo realmente foi um dos melhores da franquia. Agora vamos para o primeiro lugar, cara. O primeiro lugar é um game lançado para Super Nintendo e Playstation. Esse game me fez, cara... Foi na minha infância, foi o primeiro RPG que eu joguei na vida no Super Nintendo. E só pôde ter a oportunidade de zerar ele no Playstation. Que eu tenho o CD dele, inclusive, aqui. É o Chrono Tiger, né? Como vocês viram aí. O Chrono Tiger, cara, foi um jogo muito bem feito, cara. Ele foi lançado em 1995 para a Nintendo. Feito pela Square. E ele teve um grupo... Eu não lembro o nome do pessoal. Mas eu posso dizer parte dos que eu lembro. Ele foi produzido com a intenção de revolucionar o mundo dos games de RPG. Porque ele teve um grupo que teve participação de muitos nomes conhecidos. Teve o criador do Dragon Ball. O Dragon Ball também. O Dragon Ball, tanto faz. O criador do Dragon Ball. Ele participou desse time. O compositor do Final Fantasy. O Nobu Ematsu. Esse nome eu não consigo esquecer. O criador do Final Fantasy. E muitos outros aí. Eu não consigo lembrar o nome. Não recordo. Porque são todos japoneses. Então fica difícil. Eu vou colocar na tela o nome de cada um deles. E então, esses caras se uniram para criar o jogo Chrono Tiger. Como um game revolucionário na época. Então até esse time foi batizado do Dream Team. O time dos sonhos. Eles fizeram um bom trabalho. Criando personagens bem legais. Até vários com nomes. Vários deles tem nomes que tem relação relacionado a mitologia. Ou até celebridades. Tais como o Chrono. Que é baseado no Titan Chronos. Um dos inimigos. O Ozzy. Baseado no Ozzy Osbourne. Até tem um inimigo com o nome de Slash. E foi em homenagem ao grande guitarrista aí. Do Guns N' Roses. O Slash né cara. Não precisava nem te falar tudo isso. Esse jogo cara. Ele realmente mexeu comigo. Foi o primeiro RPG que eu joguei na vida. E que eu zerei cara. Eu fiquei muito feliz. Na versão do Playstation tem vários finais cara. Ele interte bastante o jogador. As cenas do jogo. Em cenas de anime. Feito pelo desenhista lá do Dragon Ball cara. Cada personagem. E também porque eu sou muito fã do Dragon Ball. Então eu me identifiquei. Eu identifiquei. Eu comparei. Alguns personagens do Chrono Tiger. Com o do Dragon Ball cara. São muitos. Muitos deles são parecidos. Principalmente nas cenas de anime. Para a versão do Playstation. E eu não vou mais falar muito do jogo. Vou falar mais uma coisinha. Que eu esqueci de dizer. É que na história do jogo. O personagem Chrono acorda de manhã. E vai para uma feira. Que está acontecendo na cidade. Lá no Reino de Guardian. Daí a amiga dele. Inventora. Consegue criar uma máquina de teletransporte. Só que dá uma coisa errada. E essa máquina acaba. Levando ele de volta ao tempo. E aí começa a desenrolar várias coisas. E ele. Começa a viajar no tempo com uma galera. E daí ele. Chega num tempo. Que é o fim do tempo. E lá ele descobre. Que um monstro chamado Lavos. Destruiu o planeta. Em uma certa época. E então eles se determinam. A viajar no tempo. E conseguir. Várias coisas. Para derrotar esse monstro. E salvar o futuro. E daí o jogo vai se desenrolando. A história vai acontecendo. Vão conhecendo os novos amigos. E cada amigo que você vai conhecendo. Cada um tem uma história. Porque eles são de épocas diferentes. Então. Começam a se juntar ao grupo do Chrono Tiger. E daí você. Se sente bem. A vontade jogando. Então. Cara. Esse jogo. Esse foi o meu top 5. Jogo de RPG. Que eu. Sou muito fã de jogos de RPG. Porque eles realmente. São um estilo de jogo. Que traz para você. História e aventura. E também emoção. Que é o meu estilo favorito de game. Para mim sentir. No game. É o RPG. Então agora. Como é uma corrente. Eu vou pôr ela para frente. Eu vou indicar mais uns 5 canais. Que eu conheço. Eu vou indicar primeiramente. O canal Troc Games. Do Manu Troc. É um canal bem legal. Confiram lá. Está na descrição. O cara faz várias gameplays diferentes. O segundo canal. Que eu indico. É o do. Mr. Nice Guy Gamer. O meu velho amigo. O Japa. Que vocês conhecem. Ele está sempre fazendo séries. Aí junto comigo. Estamos sempre jogando junto. Ele está ficando muito bom em edição. E vale a pena conferir o canal do cara. Ele está evoluindo bastante. O terceiro canal. Que eu indico. É o Mr. Animal Boy. Um garoto amigo meu. Ele pediu para mim. Indicar ele. Que ele gosta. Ele queria falar um pouco. Dos 5 jogos da vida dele. Então indiquei ele. E aí também. O canal do cara. Até que é divertido. Ele está fazendo algumas coisas aí. Logo logo. Breve. Eu creio que ele vai estar trazendo. Vários vídeos de gameplays aí. Diferenciados. Estou torcendo para isso. O cara tem bastante inscrito. Então ele é realmente. É um cara que faz algumas coisas legais. O quarto canal que eu indico. É o canal da May. Da Mayana XD. O canal da May. Que eu vou indicar aí. É uma garota super legal. Ela faz gameplays diversas. Principalmente de Skyrim. Tem umas que ela fez aí. Que ajuda bastante. E é uma garota que está fazendo várias coisas. Está evoluindo bastante no YouTube. Eu recomendo vocês conferirem o canal dela. Que ela é muito legal. Eu disse que era 5 canais que eu vou indicar. Né cara. Mas pelo visto era 4 mesmo. Eu já indiquei todos os 4. Deixa eu ver se não tem mais um. Acho que não tem mais não. É. Eu já indiquei o Troc. O Japa. A May. O Mr. Animal Game. Então é isso. São 4 canais que eu tinha para indicar. Ah não. Tem o quinto. O Killer Bee. O Mano Killer Bee. Ah não lembrei. Ah. Killer Bee sempre ficou para por último. Coitado. O Killer Bee é um cara que tem um canal legal. Ele faz gameplays diversas. Vale a pena conferir. E é ele que eu indico. 5 pessoas. Então pessoal. Vou ficando por aqui. Como bônus aí para vocês. Eu vou deixar a abertura do Chrono Tiger. Para vocês curtirem pessoal. Então eu vou nessa. Falou e um abraço. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. E mais um detalhe. As gameplays que foram exibidas no vídeo. Não foram de minha autoria. Eu encontrei elas por aí. E reaproveitei elas. Então falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL